O que você fez? Relaxa agora! Pois é, e o Círculo das Traições dá mais uma volta. Você, sua pequena trajetora. Ela está te controlando. Você tem que lutar. Tudo o que ela fez foi tirar a adaga que você enfiou em mim. Depois de tudo o que eu te dei, é assim que você me retribui? Uma armadilha feita pelos elementos que fazem minha única fraqueza. E até nisso você falha. O que eu sinto? O solo sagrado, cinzas de viking e o sangue de uma bruxa que eu amei. Mas não da bruxa que eu mais amei. Ah, Freya. Você achou que o seu sangue era a chave para minha morte? Eu só queria ser livre. Garota patética. Garota patética. Como irei te polícia? Ah, eu já sei. Vou te mandar para a cama. Ela vai tirar tudo de nós. Você tirou tudo quando quebrou nosso voto. Talvez eu tire uma coisa de você. Elijah. Querida, você pode ser gentil e tirar seu anel do dia? Não! Não! Eu não consigo me controlar. Não! 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 Você parece tão brava, irmão. Espere até ver o que eu planejei para a Hayley. Isso é uma amostra da besta que está atrás da porta? Vamos lá, irmão. Deixa ela vir brincar. Você não devia lutar comigo com raiva. Porque a minha raiva é inderminável. Flávio!